Boa tarde pessoal, eu sou o Vitor Ribeiro, repórter da Rádio Nacional e acompanho daqui da região central de Brasília, da plataforma superior do Plano Piloto, a expectativa de dezenas de pessoas que já se aglomeram para ver uma visão privilegiada, a esplanada dos ministérios e acompanhar aí a posse presidencial. Daqui de cima é possível ver a Catedral Metropolitana, o Congresso Nacional e dá para ver também a chuva se aproximando. Lá embaixo, milhares de pessoas já se aglomeram nas filas, na expectativa de ver aí a posse do presidente Jair Bolsonaro nos próximos minutos.